Sejam muito bem-vindos a Niagara-on-the-Lake. A cidade fica a mais ou menos duas horas de carro de Toronto e é muito conhecida pelos amantes de vinho. Se você ainda não sabe, a província de Ontário conta com mais de 100 vinícolos e recebe 3 milhões de visitantes todo ano. Então, quando você estiver por aqui, separe dois dias para curtir essa cidade histórica e experimentar muitos vinhos locais. Ficamos hospedados em um Bed and Breakfast um pouco afastado do centro da cidade, mas muito lindo. A dona do lugar foi super prestativa e atenciosa e ela tem uma criação de alpacas e ovelhas, todas muito fofas e amigáveis. A cidade é bem pequenininha, muito fofa, parece que saiu de um cenário de filme. Muitas flores, prédios de arquitetura mais antiga, restaurantes deliciosos e uma paisagem à beira do lago de tirar o fôlego, especialmente no outono. Faça frio ou faça calor, não deixe de experimentar o sorvete caseiro do Il Gelato de Carlota. Delicioso! Para os amantes de vinho, reserve as degustações com antecedência, especialmente se você visitar a cidade num feriado no final de semana de long weekend. As degustações variam de preço entre 5 a 20 dólares por pessoa. Alguns lugares não cobram nada se você comprar umas duas ou três garrafas de vinho depois. Outro já inclui queijo e outras coisinhas mais para acompanhar os vinhos. Então, faça sua pesquisa e escolha a melhor opção para você. Os vinhos custam em torno de 20 e poucos dólares e eu adorei a experiência, especialmente no Fielding e do Strum. Ah, não esquece de ter alguém responsável para ser o amigo da vez e aproveite cada cantinho dessa cidade fofa. H vois, olha aqui dentro da loa! Tchau! Coisa o amigo da Crenatão? Tchau! 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 Obrigado.